Olá, eu sou o Eduardo do Rei da Bike e esta é a nova sapatilha da Absolute, modelo WILED. Precisão, conforto e desempenho, esta é a nova sapatilha da Absolute, modelo WILED. Solado, em dupla composição, produzido em nylon e borracha, possibilita uma maior transferência de potência para os pedais. A parte superior em couro sintético e tecido telado, ideal para maior conforto e respiração. O fechamento é com sistema de catraca e velcro duplo, proporciona um ajuste mais seguro e preciso. A parte interna é com sistema de gerenciamento de umidade, que absorve e libera o suor com mais facilidade. Melhore a qualidade do seu pedal com a nova sapatilha da Absolute.